No vídeo de hoje, galera, a gente vai ver a diferença de um pokémon de um real pra um pokémon de um milhão de reais Só que a gente vai ter que resolver um problema muito sério aqui na cidade Então fica até o final do vídeo pra ver se a gente conseguiu ou não Que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar a palavra pokémon em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, seu filho do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o trevinho E um super 1 Conseguiram, galera? Então, mano, bora chegar em 4 mil likes que vai ser a nossa meta, beleza? E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Acabei de chegar na região de Jotô E eu fiquei sabendo que tem uma loja nova de pokémons aqui E eu espero que por ser uma das primeiras regiões Não esteja tão caro Porque eu literalmente só trouxe 5 reais Porque eu tive que gastar tudo em Lucky Egg Pokébola Ultra Ball Quick Ball E... Sobrou só 5 reais Tá? Pelo que eu soube, essa nova loja é aqui na Rota 34 Indo pra algum de Road City Então, eu acho que é seguindo reto Então, bom Eu espero que seja E parece que eu tava certo, né? Literalmente aqui é a nova loja de pokémon Caraca Tem muita coisa Tem uma pessoa com um Monkey Outra com um Jotique Tem uma enfermeira Joy Mas acho que ela tá ali só pra curar os pokémons, né? Tem uma caixa Oxi Tem um Jotique Mimikyu Emonga Juninho Juninho Você também, meu amigo Mas pera Não me parece ser o Juninho, não E um Monkey Tá, tudo bem Sei lá Deve ser que tem algum treinador, né? Que tá aguardando isso daqui Ai, ai Caraca Então, essa é a loja famosa de pokémon Tem até pokémon lenda Ah, não Bem-vindo ao Pokémon Marte Ah, não Por que você pode comprar vários... Ah, você? Você 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 não trabalha na minha cidade lá junto onde eu moro com os meus amigos, não? Não é possível Eu acabei de me mudar pra cá e eu vou vender aqui e você vem E vem junto, é? Você sabe que você não pode ficar vendendo pokémon no mundo pokémon Lá na cidade que a gente mora liberado, mas aqui não é Ninguém disse que não pode pra mim Ninguém disse que não pode, é? Eu vou contar pra policial Jane Não pode Não pode? Por que não pode? Não pode? Ah, eu vou contar pra ela Eu... 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 eu tô... permitindo Ah, só tô permitindo Tá, pera Pokémon de um real, tá Tem alguns pokémons legais Pokémon de mil dólares Mil reais, sei lá, mil poké-góis Mil poké-dólares, isso mesmo Caraca, tem bastante pokémon forte aqui, tá E aqui Um milhão Ah, você quer reclamar mesmo? Tem pokémon aí que eu tive que até achar dois E tem alguém que compra pokémon de um milhão de reais? Sempre escute bem Se tem gente vendendo Tem gente comprando Eita, eu não sei quem tem um milhão de De poké-dólares pra gastar em pokémon, né É muito mais fácil ir atrás dos pokémons, eu acho Vai, confia em mim Que existe Tá, eu acho que Eu só tenho Eu só tenho cinco dólares Só isso? É, eu tive que comprar poké-bola, ultra-bola Quick ball, quick ball Temos pokémon pra cada tipo de classe, hein Não se preocupa Ah, mas são os piores, daí Ah Você vai ter que se contentar Ah, ontem um senhor rico comprou um De um milhão pro filho dele Pera, pro filho dele? Aham Por que que eu não posso? Meu pai não pode comprar esse pokémon pra mim Tá, já que eu tenho só cinco dólares aqui Cinco reais Me dá então um Magikarp E um Joltik Vai lá Magikarp e Joltik Deixa eu ver se eu tenho no meu estoque Magikarp Aham Ah, tem? Eu tenho Um Joltik também tenho Pronto Tá, toma É cinco dólares Magikarp Tá Os levels vão vir aleatórios, entendeu? Ah, tá bom Vem o level 12 e level 21 Tá, tudo bem Tom, pode ficar com o troco, tá bom? Uh, ele tem dinheiro Ah, tem o dinheiro, é só por... Porque você mora na mesma cidade que eu E depois eu vou contar Ah, boa sorte Vai agora, na saída Ah, tchau Ah, quem diria Bom dia, eu tenho que continuar a minha jornada, tá bom? Parado aí, desafio você num duelo pokémon Duelo pokémon? É, você acabou de pegar seu inicial ali, não pegou? Não, meu inicial eu peguei, eu já tenho ele faz tempo Eu tenho dois pokémons só que eu comprei ali Nossa, que pena Sabia que é normas? Uh, que normas? Quando você sai nessa rota aqui, você tem que desafiar eu E se você perder, você perde todos os seus pokémons Tirando o inicial, vai Ah, pera, mas aonde que tá escrito isso? Ah, ah, é... É... Nessas regras dessa rua Você é só um riquinho que quer tirar a vantagem dos outros Hehehe, olha aqui dentro Ah, pera Isso tudo é pokémon de outras pessoas? Ah, sabe, os mais baratinhos Os mais caros Eu ganho de todos e pego de volta Mas tem até pokémon de mil... Mil reais ali Eu sei, mas eu ganho deles Ah, você não pode fazer isso com essas pessoas Isso eu chamo de investimento, meu jovem E se eu recusar a batalha? Você não pode recusar Hum... O quê? Pera, Rassuroshine? Isso mesmo Vai começar com o seu inicial, é? Ai, meu frugadinho tá com pouca vida Ah, Dragon Claw Não vale isso Ah, vale String Shot E agora, vamos lá, Rassurosh Acaba com ele Não, deu um Joutique Magikarp É... Rassurosh Não vale isso Ah, se vale Vamos Eu tenho que entregar os dois agora? Óbvio que sim Ah, vem cá, então Pode dizer adeus a eles antes Tchau, Magikarp e Joutique Vocês foram... Legais Pera, e você vai me entregar o que pra fazer a trade aqui? Ah, coisa muito boa, sabe? Ó, quer ver? O quê? Pokémon que vale centavos O que você vai me entregar no lugar deles? Ah, Magik... Qual a lógica de trocar um Magikarp por um Magikarp, ô gente? Ah, são level 1, né? Ah, level 1 Tá bom Hum, toma Quem tem paciência de ficar upando um Magikarp e level 1? Toma E por mim que eu acho que você tá envolvido nisso, hein? Eu? Bem Nem conhece aquele cara ali Nem conhece Ele tá bem na frente da sua loja fazendo coisa errada e você não faz nada Ah, é? Nossa, que estranho, hein? Vou depois falar com a policial Jane É, eu acho que eu vou ter que falar com ela E você? Eu vou comprar um Pokémon de 1 milhão de reais Um Pokémon de rico E vou acabar com você O que foi? Você perdeu já ter os dois pokémon, como você vai me vencer? Eu vou fazer dinheiro na cidade É quase que eu esqueço, né? Você não vira que eu vou fazer dinheiro? Não Eu vou voltar aqui, eu vou comprar o pokémon mais caro dessa loja, tá me ouvindo? Mais caro? É, eu vou comprar o mais caro da loja Para de... Eu vou fazer dinheiro nessa cidade Eu só não sei como Porque eu literalmente não conheço ninguém E eu acabei de chegar na região de Jotô Essa cidade é bem grande Se eu não me engano, é a maior cidade da região de Jotô Tá, deixa eu entrar Aquele cara Eu preciso dar uma lição nele Que ele não pode sair literalmente pegando o pokémon dos outros Tá, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa para fazer Aquele cara, ele acha que é Ele literalmente fica na frente da loja de pokémon Com um pokémon muito mais forte E fica desafiando os outros Eu preciso encontrar alguma maneira de conseguir dinheiro nessa cidade Mas eu sou novo na cidade E eu literalmente não conheço ninguém Aberto Pronto Tremor Ove Você tá aqui é vental Quem tá rindo da minha cara, hein? Você tá aqui é vental Óbvio que eu tô Pera Por que que você tá na região de Jotô? É... Então, eu tô arranjando um emprego, sabe? Pera, na loja de bike? Aham Ah, não fala de emprego não, Trevinho Por quê? Ah, eu acabei de chegar aqui na região, né? E eu literalmente tinha 5 reais, tá ligado? Aham E eu basicamente comprei, acho que 2 pokémons, mano, de 1 real daquela nova loja de pokémons, sabe? Aham E na hora que eu saí, tinha um cara na frente da loja que me desafiou pra uma batalha aí Ah, não, 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 sério? E levou os meus 2 pokémons novos Então, é isso tudo porque você não tava com dinheiro? É, meu, não tinha dinheiro pra comprar pokémons mais fortes pra derrotar ele Ó, mas o que esse cara acha que ia ficar roubando pokémons dos outros? Mas ele faz isso, faz tempo? Você que tá na cidade aqui? Bom, eu sabia de umas histórias, mas não sabia que era real, entendeu? É, ele só não levou o meu pokémon inicial, porque eu também me recuso a dar meu pokémon inicial pra ele, né? Ah, o meu pokémon inicial também, ó Não é um item! Não, é um Dratini, gostou? Impossível, impossível Tá, e aí é isso, e agora eu tô sem dinheiro, sem pokémon e sem nada Bom, tava tendo um trabalhinho, sabe? Eu como funcionário do mês, sabe? Pera, você é o funcionário do mês? Sou, eu trabalho nessa loja de bikes, ó, tá vendo? Ah, quanto tempo você trabalha aqui? Já faz um mês Aí eu ganhei o Dratini e também tenho uma missão, sabe? Pera, que missão? Eu precisava de algum pokémon que ajudasse aqui na loja, sabe? Só que eu não tô tendo ideia, eu precisava de alguém pra ajudar E aí se alguém quiser ganhar dinheiro, quiser ajudar nisso, sabe? Pera, então quer dizer que você tá me dando um emprego? Uhum Pera, vem falar com o dono, na verdade Pera, qual dos dois é o dono? Esse aqui, ó Ah, oi, seu dono Ah, oi lá, quer comprar uma bike? Não, o Trevor falou que eu posso ter um emprego assim, talvez, sabe? Ah, você tem razão, tem emprego sobrando, mas você sabe que é um desafio, né? Ah, tá, eu posso cumprir esse desafio É só capturar pokémons que ajudam na loja, né? É, mas que ajudem, você tem que comprar, capturar um pokémon que tenha a ver com isso, né? O que você acha que pode ter de pokémon? Relaxa, deixa comigo que eu vou me virar É, você não vai capturar um Voltorb, por exemplo, né? Não, Trevinho, você quer um pokémon que, tipo, forte, né? Pra ajudar na loja, no trabalho braçal Forte, pode ser um pokémon atlético, entendeu? Ah, legal Eu acho que eu já tenho algumas ideias, Trevinho, tá bom? Beleza Ah, umas engrenagens também, pode ser aquele Kikli Kiklang pra ajudar a montar as bikes Caraca, que é legal, até gira a bike ali em cima Essa aqui é a nossa bike mais cara, não sei se você pode comprar, não Quanto custa essa bike? Essa aí? É 10 mil por que dólar 10 mil? Ela traz café, ela me dá bom dia, o que ela faz? Ah, não, é que o material dela é mó bom Tá bom, né? Tá bom É o meu material que eu usado pra fazer a máquina de colônia de Mewtwo Isso numa bike? Aham Tá bom, Trevinho, eu vou lá capturar os dois pokémons, tá bom? Tá, volta quando tiver notícia, hein, ô Finho Até que hora vocês ficam abertos aqui? Até 10 horas da noite Ah, tá, então eu tenho que me... Eu tenho que acelerar aqui o passo Tchau, Trevinho Você vai capturar hoje? Eu ia te dar um mês pra capturar Não, eu vou capturar hoje! Mentira que você vai fazer isso? Ah, deixa eu culpar aí Eu já tenho até ideia do que eu vou capturar, tá bom? Tá Enquanto isso, eu vou vender minhas bikes Ai, ai Que cara doido Ele tá literalmente em Jotô trabalhando Ai, ai, tá Mas eu já tenho uma ideia de onde que eu vou Acabei de chegar no lugar onde eu vou capturar os melhores pokémons Pra loja do Trevinho E a gente tá falando do Parque Nacional, rapaziada Aqui é como se fosse uma Safari Zone, tá ligado? Então eu tenho certeza que aqui vai dar muito bom, ó Tem muita gente aqui, ó Tem algumas pessoas Tem uma... Uma pessoa com pérsia ali Que bonitinho E aqui tem muito pokémons E aqui mesmo que eu quero Machamp! Ele é um pokémon bem caro lá na loja, tá ligado? Bem caro lá na loja Eu poderia vender por bastante, ó Na loja do Trevinho, sabe? Então eu vou pegar um de level bem alto Oitenta e seis Deixa eu ver se eu consigo capturar ele, ó Vamos ver Ah, não entrou Mais uma quick, vai Senão eu vou jogar ultra bom Ah, então vai Ultra bom! Ultra bom! Vamos ver Vamos ver Vamos ver Entra, por favor Ah, qual foi, Machamp? Entra aí Eu tô precisando muito de você, cara Entra aí Entra aí Na moralzinha, Machamp Nunca te pedi nada Mas eu tô alazarado pra ainda Opa Ah Eu sou o cara alazarado Ai, quase Tá, tenho mais cinco ultra bons, mano Se eu não conseguir, galera Já era Ah Será que é normal, vai? Não sei Se nem a coia tá indo Cara, não é possível E pior que eu não consigo nem entrar em batalha E dar um dano nele Quick? Talvez é quick? Vai acabar tudo das minhas pokebolas Vai, vem, Machamp Eu acho que eu vou tentar um level mais baixo Eu tenho que acelerar aqui Eles fecham as dez lá Tá Última pokebola normal Ultra bom Tá Deixa eu ver se eu acho um level mais baixo Deixa eu dar uma olhada Que level que você é? 81, né? 85 Meu Deus Eu não vou conseguir Entrou! Nice, galera A gente conseguiu pegar um pokémon level 80 pra loja do Trevinho Isso vai ser muito, mas muito útil mesmo Ó, 86, velho E agora me restou três pokebolas normais E quatro quicks e... Pera, dá pra craftar mais uma aqui E uma ultra Tá, eu tenho uma ideia Agora tem vários Mr. Mimes E o Mr. Mime é um pokémon que ajuda muito Principalmente a mãe do Ash Então eu vou fazer o seguinte É, deixa eu pegar um level mais baixo Level 90, é? Ó, 58 aqui, ó Calma Eu vou tentar tirar um pouco de vida dele na mão mesmo Na mão mesmo Calma Aí E aí eu vou jogar a quickball nele, ó Aí pronto Quickball Por favor Vamos, Mr. Mime Vou até combinar com o Trevor Ah, entra aí Igual foi Tá Agora Ultraball Errei Ultraball Agora sim Agora sim Tem que entrar, hein Ai, foi quase, cara Calma Mais alguns tapinhas Dois Três Quatro Tá Agora sim Caraca, mano Eu tô muito exagerado pra capturar pokémon Qual foi? Quickball Vai Quickball Tô ligado que vai Ai Mano Se sobrar Só mais algumas Eu vou ter que Ir pra algum pokémon Level mais baixo Vai, por favor, mano Por favor Não vou te pedir nada Não vou te pedir nada Entrou Nice Galera Nice 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 Então agora a gente já tem dois pokémons Que o Tevinho vai querer E Eu tenho que acelerar o passo Porque já é quase 10 horas da noite E ele deve estar quase fechando a loja Dele Deixa eu ir rápido Rápido, 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 rápido Estão quase fechando Ai Trevinho Não fecha Não fecha Não fecha Não fecha Calma Calma, calma, calma Trevinho Trevinho Calma O que, você O ovinho Chegou Eu consegui As vendas de hoje Foi muito boas Sabia Ai, sério Eu fiquei muito tempo Pra pegar dois pokémons Trevinho Você pegou É Eu gastei quase todas as minhas pokébolas Mas eu consegui Machamp Level 86 Pra você É, eu falei que era bom nesse negócio de capturar pokémons, né Nossa, o Machamp level 86 É, e Não é Betisweiss daqui Eu prometo Ele é muito bom Como faz tudo Hum, tchau É Não é pra te zoar Eu prometo É porque tava lá no safário Trevinho Ele 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 Não é pra me zoar Não era pra te zoar Igual assim Eu vou perguntar se está bom esses pokémons pra eles Ah, tudo bem Olha Chefe Vê se está bom esse aqui Oh Que bom Dois Mas é dois, né Lembra, né Mostra o outro, Trevinho Mostra o outro Mostra o outro É, meu amigo Ele Trance outro Ah, então mostre Se for bom Eu pago Foi bom, né Foi muito bom, né Isso é incrível Ele ajuda muito Tudo que eu ia ensinar pra ele Ele faz Viu, Trevinho É um ótimo pokémon E vai Vai, pega aqui Ele faz um bom trabalho Então paga o dobro pra ele Vai Pera o dobro Eu vou ganhar o dobro Quanto que é, Trevinho? Você ia receber 500 poké-dólar Mas toma, vai Mil poké-dólar pra você Mil Caraca, isso é muito dinheiro, Trevinho É, eu sei Tá Muito obrigado Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma nova loja pra mim agora Pera, você vai abrir loja? É, com esses poké-dólar Bom, eu descobri Mas longe daqui, né Não vai fazer competição com a gente de bike Não, relaxa Não vai ser de bike Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu acho que eu vou conseguir fazer uma loja de mudar os pokémons Como assim mudar os pokémons? Você vai entender, meu amigo Tá Boa sorte pra você, Trevinho Tchau Vou colocar aqui fechado, vai Tá Passa na loja depois, Trevinho Tá bom Tá, vamos falar nisso Eu preciso montar a minha loja agora Esses mil poké-dólar vão ser muito úteis Porque eu vou conseguir muito material pra montar Eu acho que vai ser bem aqui mesmo que eu vou montar Eu só preciso comprar meio que os materiais Tá ligado? A loja, ela ficou simples, galera Mas basicamente eu vou fazer o quê? Quem vier aqui pode escolher o que eu vou fazer no pokémon dele Então, por exemplo, se eu quiser fazer um Magikarp do tipo dragão Eu posso Se eu quiser fazer, sei lá, um Mewtwo do tipo fada Eu posso Só que eu tenho que cobrar bem caro, né Porque é uma coisa... Digamos que eu vou criar um pokémon especial Um pokémon único que ninguém tem Então, né Né Tem que ser bem caro Acho que eu vou cobrar um milhãozinho, vai Um milhão de poké-dólar Não é tão difícil É Só precisa de uma coisa agora De clientes Ah, não Trevor Ô Ah, o alfinho Pera, você não trabalhava na loja de bike? Ai, eu tava no meu segundo emprego do dia Ah, você tem quantos empregos, meu amigo? Eu tenho cinco Pera, cinco Aham Aham Ah, é que eu tava agora vendo aqui o meu celular, que eu tava investindo o meu dinheiro agora há pouco. Ah, pera, então você tem bastante dinheiro? Ah, tenho. Bom, Trevinho, ó, essa é a loja que eu abri. Se você quiser, meio que, ali tem E. Se você quiser comprar alguma coisa aqui, eu tô aberto, beleza? Calma, calma, calma. O quê? Tô tentando achar o que que você tem. Ah, não! Bom, a gente, basicamente, Trevinho, aqui eu faço uma coisa muito especial. Basicamente, eu posso criar o Pokémon que você bem quiser. Como assim? Bom, tá vendo o seu litem aí? Aham. Bom, se você quiser, eu posso transformar o seu litem, que é fogo, e no futuro vai virar fogo e dark, né? Em, sei lá, fogo e fada, fogo e dragão... Você transforma ele em dark e fada? Consigo também, consigo. Uh! Só que, né, por ser um Pokémon meio que único e tudo mais, eu preciso cobrar um pouco caro, tá ligado? Ah, não deve ser tanto, né? Aqui, uns 500 Poké Dollars. É, eu tô cobrando um milhão de Poké Dollars. O quê? É, o quê? Um milhão? É, 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 eu sei, é bem caro, né? Vai te custar uma semana de trabalho? Pera, você ganha um milhão em uma semana? Sim. Como? Investindo. Você tem que me ensinar com essas coisas que não veio, qual foi? Depois você tem que ver o vídeo do James aqui, ó. Você me acomodou a assistir seu dinheiro. O James, é. O James ensina, ele falou que 21 anos já é milionário. Você vai comprar ou não vai? Vou, toma aqui, ó, minha carteira. Minha, duas, três, quatro, cinco. Pera, tudo isso dá um milhão? Aham, cada uma delas tem 200 mil. Ah, tem um pouquinho a mais, mas pode ficar, vai. Tava ostentando, hein? É que o meu dinheiro mesmo tá tudo no meu aplicativo aqui. Tá, Trevinho, então me dá a Poké Mola do seu item aí, mano. Que eu vou transformar. Você transforma ele em fada? É, fada e dark, tá? Ah, tá. Manda aí, manda, passa pra nós. Mas pensa que o litem no começo ele é só fogo. É. Você quer que ele vire o quê? Na forma de litem. Ah, tu quer só no litem? É, depois eu posso transformar nos dois, tá ligado? Mas você quer no quê? No litem, no litem. É, mas daí ele vai virar esse neurônio também de fada e dark depois, né? Ah, vai, vai, não se preocupe. Ah, então só fada por enquanto no litem. Só fada? Tá bom, então. Eu vou entrar aqui e vou transformar o seu litem em fada, fechou? Tem uma máquina aí dentro? Ah, Trevinho, um mágico nunca revela os seus segredos. É, mágico? Tá me enganando, então? Ah, não tô te enganando. Você vai ver que o litem vai virar de fada, beleza? Então é uma máquina. Só não conta pra ninguém, tá? Que eu tô fazendo isso aqui, que eu não quero vender muito, tá bom? Não quer vender muito? Não, é... É só uma vez que eu quero comprar um Pokémon de rico aí, tá bom? Ah, eu sou o único comprador teu? É, por enquanto sim. Combar com você? Tá, eu vou ali, tá bom? Eu já vi. Ah, então me avisa no aplicativo. Peraí, deixa eu te dar um celular pra você. Eu já tenho celular, não sou tão pobre. Ah, tá. Me avisa no aplicativo que eu tenho que ir lá no meu trabalho, tá? De construtor. Tá bom. Pronto, pronto. Já consegui fazer o litem do trevinho. Demorou algumas horas, só que... É, deu certo, pelo menos. Tá, eu tô ouvindo bastante barulho aqui fora. Oi, você? Peraí, que que é? Toda essa gente aqui... Eu quero dois. Ah, mas que que é isso? Meu Deus. Eu quero três, tá? E não demora muito. Que que é tudo isso? Ué, você não é o cara que troca a tipagem do Pokémon? Eu troco, mas pera, como souberam? Ah, o jogador lá, famoso, falou. Jogador famoso? Aham. O Neymar? Não, ele não é seu amigo? Quem? Eu não... O Trevinho! O Treva, jogador? Ele joga na nova seleção lá. Cadê ele? Ah, não. Lá, 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 lá. O que foi? O que foi? O que é isso, mano? Temos um emprego. Jogador de futebol. Tem quantos empregos, mano? Eu falei. Um, cinco. Esse é o Maimiluca. Eu falei, mas você não compra pra ninguém, Trevinho! É, é que eles falaram, é que tipo assim, eu tinha que contar alguma novidade, eu fiquei nervoso na hora, né? Aham! E eu tava ganhando muito, sabe? Aham! Aí eu bem rápido falei, ah, meu Pokémon vai ter uma tipagem diferente que nunca vocês viram e quem vendeu ele pra mim foi meu amigo Wolf. E você contou exatamente onde eu tava? Aham! É que você vai fazer pergunta, né? Eu tive que jogar bola em você. Ah, jogar bola em mim é? Obrigado, Trevinho! Calma, 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 eu tenho um presente pra você, pra você não ficar triste comigo, Autografado, um golzinho do Trevor. Toma, Pokébola do seu litem, cara! Deixa eu ver. Vamos ver se funcionou, pelo menos. Vamos ver, vamos ver! A coisa de nós tudo vai querer comprar aí! Ah, tá, vamos ver! Ah, funcionou! Eita! Esse é o primeiro litem de fada do mundo Pokémon, Trevinho! Nossa, que da hora! Só não publique em nenhum lugar, por favor. Ah, não. Pronto, aí! Minha localização, troca de Pokémon sucesso. Não, Trevinho, assim vai vir muito de gente! De nada, eu fio pela publicação pra você. Se bem que eu vou ganhar muito dinheiro daí, eu vou ficar basicamente que rico, né? E é isso mesmo, não tá vendo? Te ajudei, não te ajudei? Tá, gente, calma, ó. Faça uma fila que eu vou trocar o Pokémon de todo mundo, tá bom? Ah, mas eu devia quem chegou primeiro! Ah, calma, calma! Trevinho, eu vou ficar aqui um bom tempo trocando a tipagem da galera. Você ganhou um milhão de Poké Dollars, você não melhorou a infraestrutura desse lugar aqui? Ah, ainda não. Você podia ter comprado o maior prédio aqui da cidade? Ah, eu sei, mas é que eu tenho que... Esqueceu, né? Ah, eu tenho que dar uma surra em um riquinho agora. O quê? É, sabe, lembra que eu te contei que o riquinho tava pegando o Pokémon dos outros? Sim. Eu fiz tudo isso, eu abri uma empresa, eu troquei tipo a gente Pokémon, eu fiquei rico pra ganhar dele numa batalha agora. Ah, não. Tá, eu vou então no meu último emprego de entregar a pizza, tá? Pera, mas tu! É meu último da noite? Não, 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 não. Tá bom. Não esquece de ligar a mão na pia, eu vou te passar o número aí, se quiser pedir uma pizza. Ah, tá bom, tá. Gente, é... Vamos lá, eu vou fazer o Pokémon de todo mundo, tá bom, né? Qual é o primeiro? Tá, faça uma fila. Ok, aqui estou eu de novo, na loja de Pokémon. Ah, bem-vindo de volta. Bem-vindo, é, né? Eu tô com dinheiro de novo. Ah, é? Veio comprar de novo um Mastikarp. Você sabe que você não pode ir de uma pessoa só porque ela não tem dinheiro, né? Isso é muito errado. Quem tá fazendo isso? Você! E você literalmente sabia que aquele cara tava enganando as pessoas aqui, né? Eu? Você! Eu não tenho nenhuma ligação com ele. Ah, é? Então tá bom. Eu vou querer um Calyrex Shadow. Ah. Eu vou querer um Zeissian. Ah. Ah, eu fiquei rico. Você não ficou sabendo? Impossível. Não. Ah, eu fiquei rico. Não, é impossível você ter tudo isso. Você não ficou sabendo da loja de trocar Pokémon? Tipo, a gente, Pokémon? É a sua. Ela é minha. Ah, senhor, eu gostaria de tudo isso. Ah, eu quero também um Dermalitante Galar. Ah, porque eu peguei três, né? Cara, eu acho que eu quero um Mewtwo. Tudo isso? Um Marceus. E pra finalizar um I Vital, beleza? Ih, tudo bem. Você sabe que eu vou ter que fazer um pacotão pra você daí, né? Eu sei. Eu vou pegar aqui todo o dinheiro, ó. Aqui, ó. Aqui tem um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. É, muito obrigado Doutor, eu acho Tchau Hum, parece que veio alguém comprar Pokémon de novo Pera, até esqueci minha caixa, pera Ai, ai, sim, vim comprar Pokémon de novo, acredita? Minha caixinha, calma, calma, calma Você não muda o roteiro mesmo não, né? Como assim? É sempre a mesma historinha, né? Que o cara saindo da loja de Pokémon Pega o cara em defesa Às vezes o cara não tem muito dinheiro Destrói o sonho do cara de ser um treinador E sai aí lucrando, né? A regra é assim, a cada cinco pessoas eu paro um E você tem cara de que tem que parar mesmo, né? É, é, tá bom Eu até aceito a sua proposta de batalhar Mas com uma condição Se eu vencer de você Você vai devolver todos os Pokémons que você já pegou Mas isso é impossível Não quero saber Você vai devolver todos Ou eu vou chamar Ah, mas é um beijo de você Você acabou de comprar Deve ter pegado você Que, um, um Um Whirlpool de novo, agora? É, um Whirlpool Só tinha cinco reais Só tinha cincão Vai, podemos ir? Eu melhorei meu time, tá? É, tudo bem Eu vou lá em três Dois, um e valendo Prepare-se Ei, isso aí não custa cinco reais Isso não custa cinco reais? Ai, ai, não Custa um milhão Gostou? Não Ah, Dark Fills Nossa, seu Pokémon é level 100 Todos são level 100 E não vai tirar vida, é sério? Vai, vamos ver Vai, rachoros, então Agora, hein? Ai, rachoros, é Toma, então Drago Cláudio, vai Eu não afeto você, né? Ai, não me afeto Gerardus, e agora? Ai, eu te derrotei? Eu nem tinha visto Que eu tinha te derrotado Ai, ai Vai, Gerardus Ah, o Gerardus talvez leve Mas também não Será que o Close Combat tira mais? Não Não, não, não Acaba com ele Acaba com ele Ah, não, meu rachoros Não Você tá fraco, hein? Você tá fraco, hein? Cricélia, é a sua vez Não, a Cricélia, será que é a sua mais rápida? Aurora B, Cricélia Não Ah, tá, tudo bem Ah, vamos lá, então Não Calyrex Shadow Já tá ligado, né? Já tá ligado, né? A força desse Pokémon, né? Ele tem habilidade muito roubada Não pode É, agora ele vai aumentar cada vez mais o poder dele Ah, Entenzinho Acaba com ele, Entei Entenzinho Ah Eu não deixei ele pegando o Burn, não? Não Não precisa Ah, é? Eu tenho uma surpresa pra você, então O que que você tem? Ah, Calyrex? Não, mas o meu tá bufado, né? Ah, acaba com ele Acho que você não me derrota Acho que você não me derrota Ah, não derrota Eu vou derrotar Eu vou derrotar Eu vou derrotar agora Não Não Eu tive que ter uma level 100, cara Você é uma decepção pro mundo Pokémon Não E agora você vai pegar todas essas caixas E vai levar pra todos os moradores da cidade E pra todos os treinadores, tá me entendendo? É, alô Oh, ui A gente vai ter que liberar todos os Pokémon Me derrotaram na batalha Oh, cara Quem te derrotou? Oh, oh, bem-vindo É só um pouquinho Eu tava ocupado, eu falo no telefone É, então libera tudo É, eu acho bom mesmo Agora vai embora Vaza Vaza, vaza, vaza Não se preocupem Todos vocês vão ser Vou soltar todos vocês, tá bom? Mimikill, Jotick Moga Até você Filho do Juninho E até você, Mogi Todos vão ser libertados, tá bom? Oh, de casa Oh, de casa É pizza de peperoni Pera, foi você que pediu, é? Foi tu que pediu Não Ó O quê, pra mim, Rafa? Tá bom Obrigado Acabei de salvar os Pokémons É sério? É, eu tinha um cara aqui Meio que fazendo coisa errada Eu acabei de libertar eles Vamos lá, que eu tenho Muita gente Posso pegar esse Darmanitem pra mim? Ah, pode Esse daí é o filho do Juninho Ah, é? Aham É, eu tenho que Continuar minha empresa lá Tenho que começar uma empresa nova agora, sabia? Qual? Ah, a mesma Eu tenho que começar ela nova, né? Não de bicicleta, né? Ah, não É de trocar de parte Faz um prédio melhor, né? É, vou lá Ai, ai Por isso que a gente nunca pode julgar as pessoas Pelo tanto de dinheiro que ela tem Ai, ai